Música Música Sim, a gulhita. Sim, é a gulhita. Quenciais? Não, está aqui. Ok. Vamos lá. Ok, ok. Gulhita é sua boa? Ok, está aqui. Bom, esta gulhita é uma luta. R$ 3,00,000. Por quê? Como é que você quer dizer? Ei, eu quero dizer que não é. A cidade em casa, que é o Brasil? O Brasil, eu quero dizer que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer? Deixa eu dizer que você quer dizer isso. Digo, certo? Não, eu quero dizer que você quer dizer que você quer dizer isso. Vamos, vamos. Vai! Vai! Vamo, vamos cair no meu pai. Não precisa ficar dentro de vida. Vamo, vai... Vamo, não vai ficar com essa bada? É isso aí. Então, você pode ouvir tudo o que você quer ouvir. Meu irmão... Você acha que você quer ouvir? Meu irmão... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá. Nós vamos lá. Você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá. Aí você vai lá. Aí você vai lá. Eu vou lá, porque você não vai lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por favor, não sei se você está fazendo isso. E você não vai falar alguma coisa? Vamos ver esse dia, mas você está fazendo isso. Mas você não está fazendo isso. Você está fazendo isso para mim. Olha, você está fazendo isso? Por que você está aqui? Ahuq, você está aqui com a nossa vida. Que? Não estou aqui com a minha irmã. Quando você não vai lá. Deixa aí, deixa aí. Por que você vai lá? Seja, Sathmane, esse filho da minha irmã, você vai lá? Não está com isso? Você vai lá? Você vai lá? Não está. Não está. Você vai lá? Não está. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto